O bom da gente é trabalhar, principalmente quem é agricultor. Dá um duro danado quem é agricultor, mas quando você começa a colher os frutos do seu suor, você esquece todos os problemas, todos os enfados que teve. É muito lindo o negócio desse, eu adoro viu, um pesão de macaxeira desse, macaxeira conhecida como oi verde. Vou para frente, mostra mais, isso aqui não é alcalipo, um chama alcalipo, outro chama ciolina, é a primeira vez que eu plantei. Tem aqui cana, dando tabão de tirar. Nessa outra torceira de cana aqui, aqui já está uma cana linda, maravilhosa. Bom, mais macaxeira, pede macaxeira linda, linda, linda. Eu gosto do meu trabalho, gosto de fazer, gosto de ser agricultor. que pena que ainda tem gente que ainda vem mexer nas plantas da gente, tendo terra para plantar também. aqui, água morno, chama ciolina, como eu acabei de falar ali. Olha a diferença dela, essa aqui é a oi verde. Olha como o talo é diferente, a folha é diferente, não tem um talo vermelho que nem essa aqui, essa aqui tem muito vermelho, no talo da folha. Tudo é macaxeira, ligeira né. Quem fala para vocês, esse amigo rei de vocês, conheci como Dedé Pedro, moro no distrito Monte Castelo. Monte Castelo, Choró, Ceará. É um partido lindo, macaxeira. Essas aqui, é um pouco alta né, que é da, já estão na minha altura. Agora em janeiro, já dá para eu colher, se Deus quiser. Aqui é cana da índia. Ken aqui, tem um joazelha, quando a gente dormiu com o x Composteteiro. Também tem uns pés de milho Tem um canteiro lindo, maravilhoso Aqui lá, uns pés de milho, não tem mais porque a galinha d'água bota para descer Tem um plantio de tomate Vai ser para você levar tomate passeado Vai estar vingando é uma tomatinha Cerejeira, parece que é assim o nome É tomate cereja Vou mostrar para vocês agora as gambiarras do meu sertão Também aqui nessa madeira morta Tem um pé de maracujá Ele já está um pouco crescido Quando chegar o inverno acredito que ele vai melhorar cada vez mais Tem um pezinho de uva Amanhã eu já boto o adubo aqui, que está precisando de adubo Isso aqui é a gambiarra Aqui a gente chama de passador Outro chama de passadil Porque você passar numa cerca dessa aqui é muito ruim de passar E numa de entrança assim também é perigoso Você escorrega o pé É riscado se acidentar E numa cerca dessa aqui que é Ramada com arame Aí é que é perigoso Eu vou tentar subir aqui 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 E até a próxima Eu vou tentar subir aqui Uma tarde na lavoura, o sol vai se escondendo, agora vamos para casa. Nós vamos subir aqui nessa gambiarra, gambiarra sobou para a gente subir, mas é muito muito bom, meu irmão. Obrigado. 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 Obrigado.